Vamos salvar o mundo! Você acha que aqui só tem novidade? Dá uma olhada nessas antiguidades aqui O telejogo que a gente já mostrou pra vocês Tem o Super Pong, aquele jogo que é só... Só você subir ali, Pong, bolinha em cima pra baixo, Ping Pong Dá uma olhada aqui também no Odissei Aquele jogo que você coloca uma tela na frente da TV E pode controlar muito pouca coisa O Atari também, 2600 Dá uma olhada... O Nintendinho, o famoso Famicom Também o Super Nintendo O Game Boy Aqui uma versão do Nintendo 64 Tematizado do Pokémon O 3DO Um videogame que não deu muito certo GameCube, um videogame que não ficou muito famoso no Brasil Olha o tamanho daquele negócio ali O que é isso? E esse aqui vocês não conhecem, né? O Playstation 3 e o Xbox 360 Do outro lado tem mais, vem cá A gente mostrou pra vocês o telejogo 1 E esse aqui, ó É o telejogo 2 Que vem com vários jogos diferentes Tudo naquele mesmo estilo Você já conhece Você ficar com aquele manipulo pra cima e pra baixo Só rebatendo a bolinha Mas tem algumas coisas diferentes Que naquela época o pessoal se divertia, olha só Alguns portáteis bem diferentes Olha só, dá uma olhada cada um bem de perto, Thiago Que coisa de louco Tinha uma época que era moda mesmo Esses minigames que só podia colocar um jogo Aqui também outros portáteis Muitos deles que nem chegaram no Brasil O famoso Mega Drive O passado e agora E pra fechar Nintendo Wii O PSP E o Zeebo O videogame brasileiro Que agora vai sair É... Vai ser muito vendido em 2011 Então tem que ficar esperto Tchau, tchau